e aí o seu Gerardo aqui no terreno dele já prontinho muito animado que já caiu um sereninho é tá serenando e mais né e já tá com o legume pronto para poder plantar seu Gerardo aí tá com o legume pronto né você já guardou qual tipo de feijão para poder plantar aqui seu Gerardo é um de corda milho vermelho e o milho daquele do bairro do sabo grosso e aí é bom que tem até a ponta da espiga né é pois é e você vai plantar também arrocinho no seu terreno vou plantar mais ali macaxeira macaxeira para nós comer cedo deus quiser o girimum também é fica logo o coração acelerado querendo plantar logo se vê é pepino para nós comer também você planta tudo por aqui né você é pepino você planta tudo é pepino pois é seu Gerardo então o seu roçalho já tá todo feito a coivara coivara já larguei o fogo nas coivaras o que que falta para poder terminar aqui fazer a serca é só a serca só a serca só a serca né é muito bem esse gerardo um buraco com a roupa você pode dizer que tá feito quantos anos de agricultura seu Gerardo eu comecei logo de sete anos sete anos de idade cinquenta e oito aí naquele tempo nós ia para os carnaval né sim aí foi começando a trabalhar com o roçado aí depois aí eu fui lutar com o bicho aí aí foi o tempo que eu trouxe o bolo um bocado sim nós fiquemos você não quis arredar o pé aqui do seu sertão o sertão foi mas só foi voltou o lugar bom o Ceará é o Ceará aí continua fazendo o roçado aí fora mas não dependia para a gente vir lá né e o sertão aí se dá bem mesmo é no sertão é aí o seu Gerardo tá aqui trabalhando hoje deu sorte de pegar um sereninho né seu Gerardo hoje esse é o maior tempo né e o tempo como tá bonito aí no céu tá mesmo aqui o roçado do seu Gerardo tá quase um ponto a terra tá bem queimadinha no cru não pode dar nada né no cru não dá nada só se for na bagana nos trunos mas se não for e não queimado não fica o pó fica cinza né e fica mais forte a terra para apontar né é aqui é daqui até esse quanto aqui você até aqui né dobrou é na faixa de meio quadro né senhor mas meio quadro bom pois é um quadro de roçado por aqui no sertão cabe em quantos litros de milho e feijão é na base de seis litros seis litros né muito bem aí quando o senhor planta depois vai limpar né vai limpar né e um sertão daí sem roçado fica triste fica triste é acostumado né acostumado né aí você vai fazer uma cerca igual essa né é essa daqui como essa daqui igual essa cerca aqui mostrar aqui tem uma cerca feita aqui pessoal eu vou me impedir eu vou fazer uma porteira né fazer a porteira aqui né eu arranquei aqui o estoco bem cedo né quando for na semana já tá no ponto Deus quiser qual a mensagem que você deixa para o povo sertanejo que está aí também os agricultores acompanhando para banda aqui do Nordeste mande um alô para o pessoal do Nordeste que está acompanhando o pessoal da praia aí tudo tem gente vir na praia tem né na praia é bom ter um timeu tem os primórdios ali no na Boa Esperança na Rijoca tem umas bandes lá no estucum tudo tem gente minha também né então é gente boa para o lado hoje em dia na praia não possui só é mais cajueiro eu me lembro a rei que eu chamava aquela um rei morar que era em 58 e ele era cantador aí naquele tocar naquela banjo chamava banjo cantar e chamava a banda passar eu me lembro da música aí a negar caiu aí o rapazinho caiu no forró a rei ela me tirou o recado o rei tocando no banjo eu me lembro da música ele cantava como é que era a música Gerardo? ele dizia assim deixa a banda passar e o dia vem arraiando e a música vem chegando aí eu me lembro da música aí o pessoal não conhecida me lembro da música eu tenho uns 15 anos eu me lembro dessa época então aí tá bom você é gerardo com as histórias de trancoso que o senhor se lembra que o pessoal contava muito história de trancoso antigamente né eu me lembro eu tinha um morar um rei ali ele ia para eles ia para serra né aí ele ia com boeira aí cantava aí dizia assim olha chegava o dia do dia você nunca ele dizia assim eu lá ele não alcançava não mas na minha época era muita cabeça e pouco chapéu e eu tô me lembrando você sabe eu disse olha meu tio você não pode alcançar não ele não alcança mas vai alcançar você já for rio você vai alcançar o mundo vai começar com uma do meio e começou bem pouquinha gente e você sabe que vai no ronche do ensalto pois é pois é é muita cabeça e pouco e pouco é é pouco chapéu e muita cabeça muita cabeça é desse jeito é desse jeito muito chapéu e pouca cabeça e pouca cabeça olha aí então vai ficar é uma profecia o pessoal contava muitos romances profecia você se lembra de alguma profecia de mundo se acabar que sua mãe contava para o senhor porque eu sempre precisava falar de mundo se acabar aí eu olhei aí eu dizia que ainda tinha rio 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 no rio que eu tinha o dinheiro olha tinha três no de escuridão no terro né mas raio de todo o terro eles não alcançaram eu não posso alcançar na atua na cidade mas se não alcançar ia começar o mundo bem pouquinha gente é né e quando você andar numa raio Aquele pessoal, meu filho, o filho daqueles mais longe, meu filho, o papai que ouve aqui, ele disse assim, eu ouço bicho gado. É. Hoje você anda em uma raiva, cá o bicho que você rei mais. Aquela raiva, raiva com o preto, você de carro, ali, gado e... Oi, Henrique, você não faz carro não, você não rei mais não, os alimentos estão acabando, né? Uhum. Pois é.